Falta pra equipe dos Petela ali o lanche-gol na bola, o sucessor do Bruno Radibu, qualidade viu? Presta atenção que o homem é bom, lanche-gol, partiu lanche-gol! Homem, bala pra bola! Caralho, meu irmão, que inacreditável! Irmão, arrasta ela! Arrasta! Guarda a piada! Gol! Já Biel na cobrança! Gordo na cobrança! Gordo na cobrança, o verdadeiro gordo! Gordo na cobrança, gol! 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 Falta, já veio qualidade, menos na bola quanto a parede 1. Mênio, ele deu uma distância enorme! Mênio na bola! Mênio! Não é assim, Mênio! Se não fosse a tela ali, a bola teria ido lá pra casa da vizinha! Vem pra gravação! Eu vou jogar no Facebook, eu vou esforçar! Eu vou jogar no Facebook, eu vou esforçar! Eu vou jogar no Facebook, eu vou jogar no Facebook! O cara sabe jogar bola, o cara! Os caras não sabem jogar na coleção sática! Sática, não sabe? Vai estar filmado! Os caras não estão jogando bola de meio metro! Sática, não sabe o que vai ter não! Não passa de meio de campo, se o time não estiver atacando! Os caras não sabem o básico! O básico do futebol! Mãe no cu, pô!